Olá, uma ótima tarde a você. Começamos agora mais uma edição do Agricultura BR. Uma ótima tarde para você, Carla. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde para você de casa. Começamos esta edição falando que a aplicação de multas por descumprimento da tabela dos fretes foi suspensa nesta quinta-feira. Exatamente. E foi pelo ministro Luiz Fux. Luiz Fux, o Supremo Tribunal Federal, suspendeu essas medidas das multas e outras que poderiam acarretar durante esses dois últimos dias. O que acontece? Ele atendeu uma solicitação que foi feita pela CNA que colocou à disposição a situação que está acontecendo em torno das cadeias produtivas de não estarem cumprindo. Essa medida em relação às multas foi tomada em maio, logo após a deflagração daquela greve dos caminhoneiros que tantos prejuízos causaram para a economia brasileira. E olha, tem muito assunto que está ocorrendo por conta disso, porque há também uma suspeita, pelo menos uma organização, que possa ter uma nova paralisação de caminhoneiros lá no mês de janeiro. Eu estou aqui com a Sara Kischoff. Sara, o Luiz Fux, ele suspende essas medidas, essas multas. Por quanto tempo está suspenso? Quais devem ser os impactos imediatos? Boa tarde. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde a todos. Então, o Supremo Tribunal Federal, como você falou, através de Luiz Fux, decidiu suspender essas multas aí em função do não cumprimento do tabelamento mínimo do frete. De acordo com o STF, a suspensão, ela vale, Fabiano, até o exame do mérito da ação direta no plenário. Então, a gente ainda não sabe exatamente quanto tempo que isso vai durar, mas, por enquanto, é uma boa notícia, sim, para o setor. O setor aguardava bastante por isso e, através da Confederação da Agricultura e Pecuária, vinha já tentando derrubar essa medida, medida que foi adotada pelo governo, o presidente Michel Temer, lá em maio, quando teve paralisação dos caminhoneiros, que atingiu praticamente todo o país, atingiu praticamente todo o país e durou 11 dias, trouxe prejuízos grandes aí em função do aumento dos preços do combustível. Então, com essa medida, veio o tabelamento do frete, que foi uma medida editada pela ANTT, Agência Nacional de Transportes Terrestres, e, desde então, o setor do agronegócio vinha se reunindo aí e se unindo cada vez mais para tentar derrubar essa medida, medida que, inclusive, vinha impactando naqueles leilões de frete da Conab, a Companhia Nacional de Abastecimento, porque, como havia um preço mínimo já pré-fixado, os leilões também estavam sendo prejudicados, um deles chegou a ser suspenso na semana retrasada. Então, essa medida, ela traz agora um certo alívio para o mercado, as multas, elas giravam, podiam chegar até R$ 10.500, e, então, a CNA vinha dizendo que essa medida, ela era inconstitucional, porque o governo não poderia cobrar esse tabelamento, o preço mínimo aí do frete, que ele seria inconstitucional. Então, por enquanto, as multas estão suspensas, Fabiano. Tá certo, Sara, obrigado pela participação. Olha, esse é um tema importante em torno do que pode acontecer para os próximos meses. Por que eu estou falando desses próximos meses? A Sara estava destacando a decisão do ministro do Supremo Tribunal, Luiz Fux suspende, atende uma solicitação importante, até como a Sara acabou de colocar, até ser apreciado em plenário. Entretanto, há algumas movimentações por conta dessas multas mesmas. E elas ocorrem por parte das organizações que representam os caminhoneiros no país. Um fator importante é que os caminhoneiros, os profissionais da estrada, da rodovia, eles não têm uma organização única. Entretanto, algumas delas têm se manifestado. É o caso da CNT, que através do Comando Nacional de Transportes, que na voz de Bruno Talhari, do Rio Grande do Sul, ele tem falado o seguinte, que a maioria dos caminhoneiros está míngua. Essa foi a frase dele para o jornal O Estado de São Paulo. Neste fim de ano, estamos tendo de escolher se pagamos a manutenção dos caminhões ou colocamos comida dentro de casa. Está justificando a seguinte situação. No país está sendo organizada, ou pelo menos começa uma espécie de organização, dos grupos de WhatsApp de caminhoneiros para uma nova paralisação no dia 22 de janeiro. Dois dias após a revisão da tabela de frete mínimo marcada para o dia 20. O motivo que está sendo apontado por eles da nova greve seria o descumprimento da tabela que, de acordo com eles, não está sendo colocada em prática pela maior parte do mercado. Não é colocada em prática porque ela é inviável. Essa que é a verdade. Quando o governo federal, ele aceitou, acabou aceitando todas as situações que foram impostas em maio deste ano por parte dos caminhoneiros, ele aceitou e publicou situações que não cumpre. Ou seja, o que ele fez? O governo mesmo falou que vai fazer isso, vai fazer aquilo, mas não é ele que paga a conta, e sim toda a sociedade. Isso seria inviável neste momento para cumprir todas aquelas situações que foram colocadas à disposição durante o acordo do governo federal com os caminhoneiros. Aí fica uma situação política também bastante constrangedora. Antes do programa começar, eu conversava com o nosso analista de agronegócios, João Pedro Couto Dias, a respeito das possibilidades reais de se ter uma paralisação no dia 22. Por que nós falamos reais? Porque seria uma situação bastante esquisita, no mínimo esquisita ter uma paralisação no dia 22. O governo federal novo estaria há pouco mais de 20 dias no governo, tentando fazer os acertos necessários. Essa decisão de agora vem do Supremo Tribunal Federal e ela é uma solicitação real da sociedade brasileira que não vê como conseguir arcar com aquelas ações que foram acordadas entre o governo federal e os caminhoneiros em maio deste ano. Portanto, vamos acompanhar essa situação em relação ao agronegócio. O impacto principal, claro que vai ter impacto em todos os setores, mas o impacto principal seria na soja que começa a ser escoada lentamente em janeiro lá do estado de Mato Grosso. Então, ali já teria algum impacto. O governo federal novo ou o governo de transição ainda não se manifestou em torno dessa situação, mas ela causa risco, ela traz risco para o bem-estar social da população inteira e principalmente da economia do país. O governo federal e ela não se manifestou em torno da população não se manifestou em torno da população. Tchau.